Olá, voltamos mais uma vez com as notícias do governo federal. O ministro da educação, Aloysio Mercadante, anunciou agora há pouco a abertura de vagas para a formação de professores em todo o país. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Carolina Becker. Boa tarde, Carol. Olá, Jaime, boa tarde. O ministro da educação, Aloysio Mercadante, anunciou há pouco o oferecimento de cerca de 105 mil vagas de ensino superior no segundo semestre deste ano para complementar a formação de professores da rede pública. São os professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio. Segundo um balanço do Ministério da Educação, hoje cerca de 518 mil professores estão em sala de aula. Parte desses professores, cerca de 200 mil, precisa complementar a formação. São professores que lecionam disciplinas diferentes da sua licenciatura ou que precisam de alguma complementação pedagógica. As vagas são em universidades e institutos federais e também de graduação à distância. As inscrições começam no dia 5 de abril na internet pela plataforma Freire. Jaime. Muito obrigado, Carol, pelas informações ao vivo do Ministério da Educação. E nessa entrevista coletiva, agora há pouco, o ministro Aloysio Mercadante garantiu que nenhum professor vai deixar de se formar por falta de vagas. Nós estamos dando prioridade para os professores. Então, o custo é pequeno para isso. Mas se algum investimento vale, é esse. E nós faremos. Nenhum professor que está dando aula no Brasil, na disciplina, professor efetivo, que está em sala de aula, deixará de ter vaga para se formar. Nenhum. Se precisar, se todas essas vagas forem preenchidas, nós iremos atrás de vagas nas instituições privadas. E faremos algum acordo com elas para preencher essas vagas. Então, ninguém vai deixar de não ter a formação porque não tem espaço. E é a prioridade número um das universidades federais e dos institutos. Já discutimos isso com a DIF, com o CONIF, levantaram essas vagas todas. Prioridade número um. E a universidade aberta, prioridade número um. E o PARFOR, prioridade número um. Desde que seja na disciplina, nós temos o CPF dele, sabemos qual é a sala de aula, qual é a disciplina que ele está dando. Se ele se inscreveu para se formar naquela disciplina, vai ter vaga para ele. Não vai ficar sem vaga. As cidades estão reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunha e do vírus zika. As equipes de combate ao mosquito já alcançaram mais de 22 milhões de imóveis na segunda fase da campanha contra o mosquito. Em todo o país, agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias e militares estão atuando. Entre janeiro e fevereiro, 88% dos domicílios foram visitados. Em 47 milhões, a visita foi realizada. E em 11 milhões, os agentes não tiveram acesso porque os proprietários recusaram a visita ou porque os imóveis estavam fechados. Incentivar iniciativas de transparência no setor público. O município interessado pode participar de mais uma edição da Escala Brasil Transparente. O Índice da Controladoria Geral da União mede a transparência de estados e municípios por meio da Lei de Acesso à Informação. As inscrições podem ser feitas até 15 de abril pelo e-mail brasiltransparente.gov.br. Incentivar a transparência e o combate à corrupção é um trabalho que começa desde cedo para a CGU. A ideia é levar o tema para dentro das escolas. Uma redação com o tema Acesso à Informação, um direito de todos, deu a Isabela o primeiro lugar no concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União, CGU. Conversando um pouco mais com a Isabela, descobrimos que ela só decidiu participar do concurso graças a uma ajuda especial. Minha professora me influenciou, eu e meus amigos, minhas colegas. E foi isso, porque ela que me influenciou a fazer esse desenho. Fernanda Tomcheff, a professora que foi a inspiração de Isabela, dá aula nesta escola de Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Ela conta que acha importante esse tipo de ação para promover o sentimento de cidadania nas crianças. Vai contribuir para formar cidadãos, né? Para que ele esteja mais crítico. E uma nova edição do concurso de desenho e redação já está aberta. As inscrições dos alunos interessados devem ser feitas pelas escolas. Podem participar estudantes matriculados no primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro do ensino médio. Faz com que a escola trabalhe toda a comunidade. Então os alunos geralmente levam algum trabalho para casa. Nós temos plano de sensibilização em que os alunos levaram petições para a Câmara de Vereadores, petições para a Prefeitura. Então assim, faz com que toda a comunidade escolar, não só os alunos, mas também os pais, os professores, os diretores, os coordenadores pedagógicos, se envolvam com o tema. Parabéns para Isabela, parabéns para a professora Fernanda. As escolas interessadas em participar do concurso devem fazer as inscrições pela internet. O prazo vai até 30 de setembro. E durante as Olimpíadas, o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, vai funcionar durante a madrugada. Com a ampliação do horário, o terminal vai poder movimentar 70 mil passageiros a mais. De 3 a 23 de agosto, a aviação comercial vai operar das 6 horas da manhã às 23 horas e 59 minutos. Já a aviação executiva e os táxis aéreos vão poder operar também na madrugada, das 10h30 da noite até as 5h59 da manhã. Em 21 dias, a estimativa é que sejam realizados 4.500 pousos e decolagens extras. Com o fim das Olimpíadas, o aeroporto volta a funcionar em seu horário normal, das 6 da manhã às 10h30 da noite. O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, está no Brasil e se encontrou com o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores. Paulo Lassalve ao vivo tem mais informações sobre essa visita. Paulo? Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Este encontro foi pela manhã no Itamaraty. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores e o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, conversaram sobre as decisões da última reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio que ocorreu no fim do ano passado, em dezembro, em Nairobi, na capital do Quênia. Nesta reunião, os países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio concordaram em eliminar os incentivos fiscais na exportação de produtos agropecuários. Segundo Azevedo, o Brasil teve uma importante participação no desfecho dessas negociações, desse acordo, até porque era uma antiga reivindicação do Brasil e o país é um dos maiores produtores de alimentos no mundo. Depois dessa reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o embaixador e diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, concedeu uma entrevista exclusiva à TV NBR, na qual afirmou que o Brasil sempre está no centro das atenções das maiores economias. Nós conversamos sobre os resultados da última conferência ministerial, onde o Brasil teve uma participação muito importante. Ele próprio, o ministro Mauro Vieira, teve um papel importante, esteve no centro das negociações e nós conseguimos resultados importantíssimos para a organização e para, sobretudo, exportadores agrícolas, com a eliminação dos subsídios à exportação de produtos agropecuários. O Brasil é um país que hoje está, apesar das dificuldades, das turbulências, está no centro das atenções, está sempre dentro do top 10 das economias mundiais. É um país que desperta atenção pelo seu tamanho, pelo seu vigor, pelas suas perspectivas de futuro. Aqui no Brasil, sempre que eu converso, ouço cada vez mais palavras no sentido de inserir o Brasil nos fluxos econômicos, fluxos comerciais mundiais, de uma maneira mais competitiva, de uma maneira mais completa. Eu acho que esse é o caminho, é dar competitividade e integrar o Brasil na economia mundial da maneira mais completa possível. Em março, a balança comercial teve um saldo positivo de quase 4 bilhões de dólares. Isso significa que o Brasil exportou mais do que importou no período. Na quarta semana do mês, cresceram as exportações de produtos semi-manufaturados, principalmente a borracha sintética artificial, o açúcar bruto e a celulose. Também aumentou a venda de produtos como motores para automóveis e suco de laranja não congelado. Nós ficamos por aqui e acompanhe as informações do Governo Federal em nossa programação e também em nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.